Filhos de Minas Assombrados Fortes machemos Reias soldados Os passos Desses heróis são faróis Que segurança Nos dão E razão Nós seguiremos E cada vez mais Paz queremos em Minas Gerais De iguais mistérios Com a mesma história Somos a glória Aos descendentes Do bravo O feres O tiradentes No sangue temos A nobre herança Toda pujança Dos conjurados Fortes machemos Reias soldados Os passos Desses heróis São faróis Que segurança Nos dão E razão Nós seguiremos E cada vez mais Paz queremos Em Minas Gerais Somos aurora Útila chama Luz que derrama Felicidade Brados de outrora Paz, liberdade Por isso Por isso honremos Por isso honremos Nossos faróis Pelas ações Já consagrados Fortes machemos Fortes machemos Reias soldados Os passos Desses heróis São faróis Que segurança Nos dão E razão Nós seguiremos E cada vez mais Paz queremos Em Minas Gerais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.